Durante o roubo de um carro ontem em Serrana, uma idosa foi arrastada a cerca de 500 metros, presa ao cinto de segurança. Ela teve ferimentos graves e o bandido fugiu com o veículo. Estas imagens feitas pelo celular mostram da chegada de uma ambulância do SAMU para socorro à vítima. A mulher, já ao solo, era assistida por uma testemunha que estava nas imediações. Ela quer ficar calma que a ambulância está vindo. O que é? Luta pra ela. Não, a senhora tem que ir no chão. Não posso. Não, fica aí sentada aí. O roubo ocorreu no início da noite na avenida Deolinda Rosa, uma das vias de acesso à cidade. A idosa estava dentro do carro, em frente a esta pizzaria. O marido havia descido e deixado o veículo ligado. Quando apareceu o assaltante, entrou no carro rapidamente. Ele não usava a arma e fugiu do local com a vítima no banco da frente. Após voltar a alguns metros, ela tentou pular do carro, mas ficou presa no cinto de segurança e arrastada a cerca de 500 metros. Vários mototaxistas viram o momento em que o veículo passou à frente da central em alta velocidade. Estava esperando por uma corrida aí. Aí aconteceu coisa de segundo, sabe? Aí, do nada, veio um carro lá de cima, lá, buzinando. Buzinando e uma senhora do lado, gritando. O mototaxista diz que era impressionante o grito da mulher sendo arrastada e que ela se soltou no momento que o carro passou na lombada. O corpo estava fora, sendo arrastado, pelo braço. Pelo braço. Aí chegou na lombada, o carro passou correndo, aí ela conseguiu largar. O carro no chão ficou caído no chão. Mesmo com ferimentos graves, ela teve tempo de comentar o que teria acontecido. Algum dos meus companheiros que estavam trabalhando aí também junto, nós correu ali embaixo para acompanhar, para acompanhar ela, conversou com ela. Eu perguntei para ela o que aconteceu. Ela falou para mim, não, eu fui assaltado, tentaram roubar o carro, levaram o carro. Algumas empresas nas imediações têm câmeras de segurança. Uma delas filmou o carro roubado, um prisma prata, quando era levado pelo bandido. Logo em seguida, aparece outro veículo, que seguiu o assaltante até o início da rodovia, mas ele conseguiu escapar. Maria Magnolia, 67 anos, foi socorrida à UPA e, em seguida, com possíveis fraturas nas pernas e no braço, removida ao Hospital das Clínicas Unidade Emergência, em Ribeirão Preto. A senhora Maria Magnolia, neste momento, está em observação no Hospital das Clínicas e aguarda para fazer cirurgia. O estado clínico é estável e ela está fora de perigo.